Professor, já passaram as duas equipes grandes do futebol maranhense, o Moto e o Sampaio, onde o time do Pag acabou tendo duas derrotas, uma para o Moto São Luís e hoje perdeu em casa para a equipe do Sampaio Correia. Começa a perigar o campeonato com apenas três pontos. É, perigar não, porque se você for fazer uma análise fria, nós perdemos para duas equipes que são as duas grandes equipes do Estado. Então, obviamente, a gente tem que exaltar também que contra as duas equipes nós tivemos um comportamento muito bom. Obviamente, falhamos em alguns momentos e acabamos por perder o jogo, mas tivemos um bom volume de jogo, a equipe se apresentou bem. Hoje mesmo nós poderíamos ter ganho o jogo. Volto a frisar para você, como eu disse, que o segundo gol do Sampaio, eu tenho quase certeza que o jogador levou com a mão a bola lá, o jogador cruzou a bola. E nós tivemos algumas oportunidades aqui para fazer minutos antes e não fizemos. Mas o futebol é isso aí, paga-se caro com os erros. Agora nós temos que jogar contra as equipes, contra a Juventude, contra a Mac, contra outras equipes que eu tenho certeza também que são boas equipes, são equipes fortes. Mas acredito que pelo menos em termos de arbitragem vai haver um critério igual. Porque até aqui o que eu estou vendo contra a Mota e contra o Sampaio é que o critério nunca é igual. Agora, João, é que muito se fala, muito se jescula aqui na cidade em relação às alterações sempre do Márcio Diogo. Três jogos ele foi substituído. E nada melhor do que você como técnico explicar a substituição do Márcio Diogo. O Márcio Diogo é um grande jogador, eu gosto muito dele, já conversei com ele. Só que o jogador enquanto está rendendo fisicamente, é óbvio que eu sou treinador da equipe e eu quero ganhar jogos. Aquele jogador que começa a ter quebra física para a intensidade de jogo, para as transições que são feitas hoje em dia, é complicado. Chegou um momento do jogo que nós estávamos, eu vou falar essa, porque as outras eu já falei. Chegou um momento do jogo que nós estávamos com menos um jogador, o campo ficou maior ainda. E obviamente nós começamos a ter situações aqui de lado de campo, porque o Márcio Diogo já não tinha mais frescura física para acompanhar. Enquanto ele deu o máximo dele, 70 minutos ali, ele aguentou, beleza. A partir do momento que ele já não aguentou mais, eu tenho que substituir, eu não tenho esse problema de ser jogador do Rio de Janeiro, de ser jogador de Pinheiro. Para mim são jogadores do PAC, independente de quem quer que seja. Se ele está tendo uma frescura física para acompanhar, ele vai aguentar até o final. É óbvio que os meus jogadores de lado, eles sempre se desgastam mais. E quando eu tenho jogadores já com uma idade mais avançada, eles vão sentir muito mais ainda. Então o Márcio Diogo colaborou enquanto esteve dentro de campo, só que a partir do momento que eu senti, e a gente com menos um, eu procurei colocar jogadores rápidos para tentar ganhar o jogo. E nós conseguimos controlar o jogo completamente, até o ponto que nós tomamos um gol, numa bola parada ali que saiu, um impedimento, um lance muito duvidoso, como eu falei. Mas o jogo estava para a gente, tanto que a gente estava criando aqui as oportunidades de gol. Agora eu não sou treinador do Rio de Janeiro, eu não sou treinador do Pinheiro, eu sou treinador do Clube PAC, Pinheiro Atlético Clube. Entendeu? Que isso fique bem claro aqui, porque as pessoas confundem as coisas. Eu não estou aqui para privilegiar esse ou aquele jogador, eu estou para privilegiar o PAC. É isso que me comove aqui. Hoje tivemos a chance foi dada também ao jogador Joel, e o Yuri apareceu com a camisa 9 na partida. Eu até brinquei com o presidente antes do jogo, porque eu sabia que essa pergunta ia ser feita. Camisa 9. Eu posso botar o meu zagueiro, se eu quiser, com a camisa 9, que nada interfere. Hoje, para quem observou o jogo, o camisa 9, o atacante da equipe, que jogou mais centralizado, e eu coloquei ele nessa posição, justamente para ele ter uma frescura física maior, porque em outros jogos o posicionamento dele estava criando muito desgaste para ele. Então eu botei o Márcio Diogo hoje mais adiantado, para ele ter uma frescura física maior, para aguentar o jogo, entendeu? A minha ideia era manter o máximo de tempo possível. A partir do momento que eu precisei, que eu perdi um jogador e precisei de um homem de lado, para que ele acompanhasse aqui, aí começou a acusar alguns desgastes, e a partir daí eu comecei a pensar na troca. Agora, o número da camisa, por ser o 9, ser o Yuri, isso é uma coisa simbólica, entendeu? Porque eu poderia colocar o meu zagueiro com 9. O Yuri hoje foi o meu segundo volante, como ele tem sido sempre. Eu dei uma liberdade para o Joel maior, saindo aqui pelo lado direito, jogando com três volantes para fechar o lado deles, e o posicionamento manteve. O Léo como sendo o meia mais adiantado, e o Márcio adiantado aqui como atacante, aparecendo como ele apareceu muitas vezes. Onde nós estamos errando para pegar duas derrotas consecutivas? Isso foi uma pergunta muito boa sua. Quem vê os jogos do PAC, eu acho que se fizermos uma análise fria, não merecíamos perder nenhum dos dois jogos. Contra o Moto, fizemos um grande jogo lá no Castelão, o que não é fácil, você jogar contra o Moto no Castelão, e ter o volume de jogo que nós tivemos, criar as situações que nós criamos, fazer gols anulados. Erramos, sim, erramos. Erramos nos gols que nós sofremos, da forma como sofremos. E hoje, eu digo o primeiro gol, porque o segundo gol, eu acredito ele a um erro da arbitragem. O primeiro gol nós falhamos, numa bola parada, onde não foi colocada a situação como a gente trabalhou. E aí nós falhamos e tomamos o gol. Acho que o erro está aí. A gente tem criado muito agora. O futebol é assim, muitas vezes você toma três e faz quatro. Nós tivemos oportunidade aqui para fazer dois, três novamente. Tivemos uma situação do Joel, tivemos uma situação do Alexandre, que poderíamos ter feito. Aí o adversário tem a felicidade de chegar uma ou duas vezes e fazer o gol. Esse é o futebol. Adversário Juventude, no outro domingo, de novo em casa. E nova chance de uma reabilitação no campeonato. Com certeza. Nosso objetivo é classificar. A partir desse momento, ainda não tive como saber ali se nós estamos ou não na zona de classificação. O nosso objetivo é classificar. Se não der para classificar entre os dois, que nós estejamos pelo menos entre os seis. Esse é o nosso objetivo. E começa o nosso campeonato. O nosso campeonato agora contra a Juventude, contra a Maki. Então nós temos que buscar agora no próximo jogo, realmente fazer três pontos e dar sequência na competição. Eu acho que, obviamente, a gente tem em mente que algumas coisas temos que melhorar. Nós não podemos sofrer os gols que nós sofremos. Mas nós temos que ter a certeza que nós fizemos dois grandes jogos contra duas, talvez as duas maiores equipes do estado, vamos dizer assim, que são Motoclube e Sampaio.